Bom, e o Lucas voltou, né não? A gente vai ver agora o momento, a reação da galera, né? É uma reação até que, pô, eu vi ali o negócio, ninguém se mexeu, ninguém foi até ele, né? Enfim, a gente vai ver esse momento aqui. Antes, queria falar pra vocês que estão tendo uma ação do iPhone 14 Pro Max, então dá uma olhada no link da descrição aí, tá? No comentário fixado, melhor dizendo. Bora pro vídeo. Aê! Chumbo grosso! Chumbo grosso! Obrigado, Brasil! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Deus! Obrigado, família! Obrigado! 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 Bom, então foi essa a reação, né? Depois o André vai, lógico, ali abraçar ele, né? Mas você vê que, assim, então meio que solo, né? O pôr do sol, basicamente, se tornou o Jaqueline e Lucas, e óbvio, tem o André ali, querendo ou não, tá meio junto e tal, mas você vê que são dois grupos ali, muito grande, né? O Paiol e Cria. Olha só a ideia que passa, né? Você não vê que não tem gente pra comemorar com o Lucas, porque a Jaqueline tá lá, aí só tem mais o André ali, enfim, aí depois a Kali, ele foi dar um abraço também no Lucas, vamos ver a reação da Kali também nessas próximas horas com a volta do Lucas, não é não? Enfim, a gente segue, acompanha, então, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo, então. Tchau.